Então, eu acabei de sair da sessão de 300, Ascensão do Império, que é a continuação, barra prequela, barra tudo ao mesmo tempo, de 300, o filme lá lançado em 2006, Zack Snyder com Gerard Blunter e coisa e tal. E bom, é um filme muito ruim, cara, é um filme que não tem necessidade de existir, é um filme que meio que lançaram pra falar, vamos ganhar dinheiro, mas a gente vai aumentar a história, a gente vai aumentar todo o escopo, vai ser uma coisa grandiosa, vai ser uma coisa incrível. E simplesmente não é. Tipo, pra que um novo 300? Primeiro, meio que se fecha em si mesmo, você não tem necessidade de saber o que vai acontecer pra frente, o que vai acontecer pra trás. Não importa, o que importa é que esses 300 soldados espartanos, tipo, sobrevivendo ao exército do Xerxes e lutando e tentando sobreviver e salvar a Esparta, porque é a única coisa que importa pra eles. Mas não, ele resolve lançar um outro que se passa antes, começa antes, aí passa durante, aí depois vai pra depois ainda. Em termos de narração, ele é bem maior do que o 300, mas justamente por ele ser maior, ele tenta colocar muitos elementos que não precisa, é algo que faz o espectador, você assim, fica, Ehh, pra que isso? Eu não vou me importar com esses personagens, que é um grande problema desse filme. Porque no original você se importa, não com os 300 espartanos, porque puta merda, é muito espartano. Mas a maioria dos personagens que ganha destaque, você acaba se importando com eles. Por mais que você saiba qual vai ser o destino deles. Mas você não se importa com ninguém, nem o personagem principal, o Temópolis, se é o que é o nome do cara direito. Tanto faz, cara, ele é totalmente o oposto do Leônidas, ele é um cara muito contínuo, é um cara que pensa muito e coisa e tal. E ele fica um cara boring, você, ehh, tanto faz o que ia acontecer com ele, como tanto fez. Se eu pudesse definir esse filme do 300, agora, a Ascensão do Império, seria um 300 sem inspiração. Porque o diretor meio que emula praticamente tudo que tinha no original, que agrada todo mundo até hoje. As batalhas no original, meio que tem, como é que eu posso falar? São inspiradas, você se diverte assistindo, é uma, é uma, muito, muita testosterona junto, no mesmo lugar, fica, você vai junto, Raul, Raul, Raul. Mas isso não tem nada disso, cara, ele emula muita coisa do original, questão de fotografia, de câmera, que você já viu antes, não tem nada de novo. 3D pode ser legal, mas é algo que não acrescenta em nada a história. Você acaba pagando mais caro pra ver um filme que você meio que já viu, com história piorada. E outro problema é que esse filme meio que não tem frase de efeito, não precisa ter coisa e tal. Mas o original tem muitas frases que são extremamente marcantes, e nesse não tem nenhuma. E a maioria dos diálogos são meio que irrisíveis, você escuta que sério que vocês estão conversando isso, porque isso meio que não faz eu querer ir com você, enfrentar um exército de um semideus, de um deus rei, e é isso aí. Que é justamente outro problema, porque foi muito vendido que o Chacha já saiu fodão, que ele ia ganhar muito mais destaque. Ele praticamente someu em boa parte do filme, ele quase não aparece, ele aparece no começo, que mostra toda a origem dele, é legalzinho, beleza e tal, mas depois ele some, você fica, é, então ele não vai aparecer. Que ele dá destaque, a única coisa realmente boa no filme, que é a Green. Que é a Green, que é a Green, que é a Green, que ela rouba toda a cena em que ela aparece. Você quando tá com o Temópolis lá, e os Atenianos, e os caras que querem salvar a Grécia e tal, aí quando surge ela, você fala, opa, uma cena legal pelo menos, porque a única coisa que realmente salva no filme é ela. As batalhas no mar são outro problema, porque não são empolgantes. Não tem tantas assim, e quando tem é tanto sangue, é sangue pra lá, sangue pra cá, sangue pra lá, que você fica, é, mais, é, que dá até sono, realmente dá sono o filme, é um filme entediante. Por mais que as cenas de ação alguma sejam divertidas, principalmente quando a gente tem um cavalo que você fica, de onde saiu esse cavalo, cara? De onde saiu esse cavalo? E, isso sou eu falando, por favor, não leve criança pra ver esse filme, cara. É um filme de 16 anos, eu fui numa sessão das 10 e meia da noite, e na poltrona de trás de mim tinha uma criança, eu acho que de uns 7, 6, 7 anos, que não parava de falar o filme todo. E é um filme violento, tem muito sangue, tem uma cena de sexo pra mim. Aí durante as cenas violentas, a criança me falava, nossa mãe, que real, isso é água? Mano, qual a mentalidade de um pai pra levar um filho de 7 anos pra ver um filme de 16? Tem muita coisa ali que aquela criança não entende direito ainda. Mas quando apareceu a cena de sexo, juro, a primeira coisa que eu pensei não foi na cena em si, foi o que será que a mãe tá fazendo pra essa criança não ver essa cena, atrás de mim aqui. Mano, vocês são de 10 e meia da noite, uma criança, ela chegou no ponto e falou, Pá, mãe, vou dormir. Enfim, resumindo esse videozinho todo, 300, Ascensão do Império é um filme boring, chato, que não tinha necessidade de existir. E o pior é que ele deixa a continuação pra um possível 303. Me traga um 300 de volta, convertido em 3D, no IMAX que eu assisto feliz. Mas não me traz mais 300 sem ser 300. Spartans! Ready your breakfast and eat hearty. For tonight, we die in hell!